Colégio Evangelico Gamaliel O futuro do Brasil em boas mãos Bom dia galera do pré-escolar, bom dia turma do Gamaliel Que saudade que eu estou de vocês, por isso eu vim aqui para mais uma videoaula Para que a gente possa matar um pouquinho da nossa saudade O que eu sei que vocês estão sentindo de mim e eu também estou sentindo muita saudade de vocês E hoje eu trouxe mais uma videoaula de linguagem Que nós vamos continuar a atividade anterior, continuar a aula anterior Que nós falamos sobre a letra C Vocês lembram que eu apresentei para vocês a letra C maiúscula e a letra C minúscula, certo? E eu citei alguns nomes que eram começados com as duas letras Como por exemplo o meu, que é começado com C maiúsculo Cida, sim a minha letrinha é começado com a letra C Nós temos também na nossa sala de aula uma aluna chamada Clara Cecília Que também é começado com a letra C maiúscula Clara Cecília, né? Olha só Clarinha, essa é a letrinha do seu nome, tá bom? E hoje eu vim para apresentar para vocês a família silábica da letra C Prestem muita atenção, vocês vão praticar bastante em casa Para colocar na cabeça, para que vocês não se esqueçam dessa família, tá bom? Vamos primeiro escrever a família maiúscula da letra C Olha só C, 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 U Olha só, o que eu quero que vocês prestem atenção A família da letra C tem duas sílabas que são diferenciadas Por que Cecília? Porque o som delas é diferente das outras três Por exemplo C, 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 U Olha só, essas três tem um som igual C, 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 C E essas duas filhas estão iguais C, 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 C Gente, por favor, não vão ficar dizendo C, 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 C Não é isso É C, 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 C Tá bom? Essa sílaba e essa sílaba têm o som diferente das outras três, tá bom? É o C de cebola e o C de cidade Que aqui na letrinha maiúscula é o C de cida, tá bom? Então, vamos deixar mais uma vez para vocês irem praticando em casa para não se esquecer C, 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 C Tá bom? Então, essa é a família sílaba da letrinha C Eu quero mostrar para vocês duas tarefas que nós vamos fazer Ela está na página 74 e na página 75 Então, sem muita demora, vamos passar para a nossa tarefa Pronto, meus amores Aqui nós temos a nossa atividade A família do C Da página 74 E aqui temos a família que eu apresentei para vocês ali no quadro Olha, C, 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 C Tá vendo que aqui o C e o C estão em um verde mais escuro? Porque o som deles dois, como eu falei, é diferente Vocês vão cobrir a família da letra C Aqui abaixo vocês vão escrever com uma letra bem bonita Que eu sei que cada um de vocês tem E vocês vão me enviar foto para que eu possa estar corrigindo junto com vocês, tá bom? Essa é a nossa atividade da página 74 Na página 75 Nós temos aqui alguns desenhos Vocês vão pintar a sílaba que aparece no nome da figura E vai copiar ela três vezes Depois vai pintar a figura, tá bom? Por exemplo, cavalo Qual sílaba começa cavalo? Sílaba é as duas primeiras letrinhas É com a sílaba cá, né? Aí vocês vão pintar a sílaba lá E depois escrever três vezes aqui E dar um lindo colorido ao cavalo, tá bom? Com a coruja igualmente E com o cubo também Que começa com a sílaba cu Aqui nós temos apenas as sílabas As três sílabas que eu falei, né? Que são cá, co, cu, tá bom? Pratiquem bastante em casa Peçam a ajuda da mamãe E me enviem fotos ou vídeos Combinado? Então, meus amores Essa era a nossa videoaula de hoje Eu estou muito feliz Porque eu sei que cada dia que passa Vocês estão aprendendo um pouquinho Peço a ajuda da mamãe Para vocês formarem palavras Com essas sílabas aqui, tá bom? Vocês podem formar Por exemplo Caco Cuca E por aí vai Tá bom? E eu estou com muita saudade Como eu sempre falo para vocês Mas é verdade E que Deus abençoe vocês Continuem se cuidando Continuem lavando as mãos Higienizando sempre Para que a gente possa se Se manter protegido desse vírus, né? Que é o coronavírus E se pôram em uma casa Vocês forem sair de casa Usem a máscara, tá bom? Não fiquem pegando em qualquer lugar Quando vocês forem sair de casa Quando chegar Ou até mesmo por lá Passem alta região na mão Para higienizar, tá bom? Então, um grande beijo da Tia Cira Que Deus abençoe cada um de vocês